É que eu chego no baile de copo na mão, ofereço pra ela, ela vira cara Safada, tá metendo a mala Safada, tá metendo a mala Eu falo o que quero, ela fala que não Eu pergunto o seu nome, ela fala nada Safada, tá metendo a mala Safada, tá metendo a mala Eu não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Mulher marreta é igual muro alto, é difícil, mas nós trepa Tu pode correr de mim, eu te alcanço, eu sou atleta Mulher marreta é igual muro alto, é difícil, mas nós trepa Eu chego no baile de copo na mão, ofereço pra ela, ela vira cara Safada, tá metendo a mala Safada, tá metendo a mala Eu falo o que quero, ela fala que não Eu pergunto o seu nome, ela fala nada Safada, tá metendo a mala Safada, tá metendo a mala Eu não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Não aceito nove e meio, porque dez é minha meta Mulher marreta é igual muro alto, é difícil, mas nós trepa Trepa, 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 trepa Tu pode correr de mim, eu te alcanço, eu sou atleta Mulher marreta é igual muro alto, é difícil, mas nós trepa Tempa, 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 tempa